Oi gente, tudo bom? Vamos fazer maqui e fala então, que assim eu consigo conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo aqui na minha vida, como estamos, eu e Rebeca. A Rebeca está dormindo aqui fora, aqui na porta do quarto, e eu resolvi então fazer uma maquiagem para vocês, porque como eu já tinha falado uma vez, eu vou conversando e falando, tá? Como eu tinha falado para vocês uma vez, mesmo quando eu estou em casa assim, eu tento fazer alguma coisa para me sentir um pouco melhor, porque Rebeca está tomando o meu tempo quase que integralmente, é normal, ela é um bebê, ela está com quatro meses, mas às vezes eu preciso me sentir um pouco mais atraente, digamos, tá? Eu vou usar esse produto da Lancome aqui, já falei aqui no meu Instagram, me segue lá no Instagram, se você não me segue ainda, meu Instagram é o meu Instagram, tá? E esse produto da Lancome eu ganhei da Octoly, tem lá, tem o link lá para vocês darem uma olhadinha, e ele é tipo um balme para você passar antes da maquiagem dos olhos, o que é muito importante para você que já está na fase dos 30, 40, A gente precisa, né, dar uma escondida assim nas olheiras e tal, e se você está chegando agora no meu canal, não me conhece ainda, se inscreve aqui no meu canal, eu virei mãe depois dos 40, e tem toda a minha história aqui no canal, quem me acompanha sabe, quem me acompanha pode deixar aqui nos comentários, boas vindas para quem estiver chegando, que vai deixar um comentário aqui para eu saber, tá bom? E não esquece do seu gostei para mim, tá? Já que você está chegando agora, pode deixar o seu like, e se você já é parte do nosso canal, também deixe o seu like, tá? Antes que você esqueça, certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Como eu vou ficar em casa, assim, eu vou usar só um BB Cream, tá? Esse BB Cream é da Herborian, que é uma marca coreana, e eu sempre falo dos produtos K-Beauty que eu gosto, né, e tem post tudo no meu Instagram, sempre tem foto de tudo, tá? A única coisa que eu não postei foto ainda foram esses dois produtos que eu vou usar na área dos olhos, que eu ganhei da Octoly também, aliás, quase tudo daqui, e esse também. Vou passar o BB Cream primeiro, e depois eu vou fazer os retoques nas olheiras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês primeiro como faz o retoque da olheira, porque assim vocês vão conseguir entender melhor como é bom esse produto aqui, tá? Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Eu tenho sentido que a energia que está fluindo aqui em volta de mim, está carregada, né? Eu não sei porquê, eu acho que a gente tem passado por várias mudanças aqui na minha casa, aqui na minha vida, né? Nas nossas vidas, a gente está passando por várias mudanças, desde que a Rebeca chegou, é óbvio que a gente passou por várias mudanças, e eu resolvi fazer o quê? Quando a energia está carregada, que eu digo, é porque tem muita coisa acumulada aqui dentro, né, da nossa casa e tal, que a gente precisa abrir espaço, sabe? Para a energia fluir, então eu resolvi limpar várias coisas para fazer com que eu conseguisse deixar a energia fluir, sabe? Em volta, assim, é muito importante que você, quando você sente que as coisas estão um pouco pesadas, assim, você dá uma liberada, assim, no ambiente, no espaço, sabe? Porque a gente acaba acumulando um monte de coisa ao longo do tempo, principalmente aqui nos Estados Unidos, as coisas são muito baratas para você comprar. Então, você vai comprando, vai comprando, vai comprando, na hora que você vê, você não tem mais onde pôr nada na sua casa. Então, eu resolvi fazer uma limpa, sabe, de umas coisas, por isso que as pessoas fazem muito yard sale aqui, né, por causa disso. E são várias coisas acontecendo, assim, né, que fizeram com que eu repensasse o que eu poderia fazer para fazer a energia fluir. E uma dessas coisas foi me livrar das tranqueiras que eu tenho aqui na minha casa, né? E outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei o nome do meu Instagram, né, para Dona Consumista, ou de Dona Consumista para a Vanessa, porque acontece o seguinte, desde que eu mudei para os Estados Unidos, para quem não sabe, eu trabalhei como atriz no Brasil por muitos anos. Na verdade, essa é a minha profissão, né? Eu trabalhei como atriz por muitos anos, e eu sei que vocês querem que eu até fale sobre isso, né, se eu sinto saudados ou não, eu até posso conversar com vocês sobre isso agora, e é o assunto que eu vou abordar. Sim, eu sinto muita falta, porque eu acho que é muito difícil quando você tem uma profissão, né, você estudou para aquilo, foi aquilo que você escolheu para fazer na sua vida, e de repente você precisa abrir mão daquilo, porque você fez uma outra opção, né? A gente sabe que toda escolha é uma renúncia, eu precisei renunciar a minha carreira para mudar para cá, né? Só que agora eu me vejo na hora de retomar isso, sabe? Eu sinto que eu estou precisando retomar a minha carreira, e eu tenho feito algumas coisas e tal para fazer com que me traga essa satisfação de volta, né? Para que eu consiga voltar a minha carreira. É complicado, principalmente agora que eu estou numa fase mãe da minha vida, eu acho que as coisas, todas as coisas acontecem no seu tempo, né? Na verdade, no tempo de Deus, como a Fabiana me falou uma vez, Fabiana é minha amiga, atriz, que na verdade ela é minha amiga há muitos anos, desde que eu no Brasil eu fazia zorra total, para quem me acompanhou, para quem vê minhas fotos no Instagram, percebeu, né? Que eu tinha algumas fotos de lá, então eu fiz amizade, eu acabei conhecendo a Fabiana por lá, e eu conheci a Fabiana quando eu trabalhava no zorra, né? E a gente acabou criando uma amizade, e a gente somos amigas até hoje. E quando eu fui para Orlando, que eu até estava conversando com ela, né? Sobre isso tudo, e ela falou, você precisa focar quais são as coisas que você quer para a sua vida, né? De momento. E naquela época, eu estava querendo muito ter um filho, né? E logo depois eu engravidei, agora a Rebeca está aí, então agora eu acho que é a hora de eu retomar a minha carreira de novo, né? E para vocês verem como que são as coisas. Eu recebi a proposta para fazer um filme, né? Só que infelizmente eu não pude aceitar, pela situação em que eu estou vivendo agora, nesse momento. A Rebeca tem quatro meses só, e eu teria que ir para o Brasil gravar esse filme, e você sabe filmar, né? No caso que a gente fala filmar para quando é cinema. Eu teria que ficar quase um mês lá, então, infelizmente, eu não tive como aceitar a proposta desse filme, porque foi um trabalho, assim, de semana, sabe? Mentalizando e tentando... Gente, foi complicado. Eu posso falar separado disso para vocês no outro vídeo, se vocês quiserem, mas para vocês verem como as coisas acontecem. Eu estava pensando que eu precisava voltar à minha carreira, né? E aí eu recebi esse convite para fazer esse filme, e infelizmente eu não pude aceitar. Foi complicado a renúncia, né? Mas a gente precisava optar. A Rebeca é mais importante na minha vida nesse momento. Eu acho que eu vou ter tempo ainda para fazer muitos outros filmes na minha vida. Eu queria mandar um beijo para a Fabiana, pelas palavras todas. Eu vou chorar, porque vocês sabem que eu choro. E ela falou assim, tudo é no tempo de Deus. E, na verdade, foi ela que me fez o convite para fazer esse filme. Então, é... Obrigada. Foi muito difícil eu falar não. Porque eu já estava querendo voltar para a minha carreira, e isso ia ser maravilhoso. Mas, infelizmente, não deu, gente. Eu não vou poder fazer o filme, mas eu vou falar disso mais para frente para vocês. Assim que eu puder dar mais detalhes, eu conto para vocês, tá? Não tem muito detalhe, né? Porque eu não vou fazer. Mas, enfim. Então, é isso que eu falo. Eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Infelizmente, às vezes as coisas acontecem. E a gente não pode... A gente tem que escolher, né? E nesse momento da minha vida, a gente está passando por um momento bem complicado aqui na minha casa... Aqui na minha família, né? Está tudo bem, mas a gente teve que fazer algumas alterações, assim, no roteiro da vida que a gente tinha. Porque a gente estava passando por algumas situações em que a gente não... Eu não consegui realmente aceitar esse convite. Um beijo, Fabi. Muito, muito obrigada. De verdade. Você sabe o quanto você é importante na minha carreira e na minha vida. Então, aí é o que eu falo para vocês. Porque eu resolvi limpar a energia da minha casa. Porque eu acho que as coisas acabam influenciando de uma forma ou outra, sabe? Eu acho que quando a gente sente que o clima está meio pesado, que as coisas estão meio carregadas, é bom você abrir espaço para a energia fluir. Há quem não acredite nessas coisas de energia e tal. Mas eu acho que tudo que é dito e que possa trazer benefícios para você, eu prefiro fazer, né? Do que apenas não acreditar que possa ser isso. Então, se falam que pode acontecer, né? Que isso pode trazer algum benefício para você, eu prefiro fazer. Por que não, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Essa paletinha da Mariah Carey, da MAC, uma paletinha antiga que eu tenho aqui, de uma coleção, acho que do final do ano, não lembro. Enfim. E é isso que eu estou passando pela minha vida agora. Então, assim, eu estou num momento meio de reclusão, de pensar sobre os porquês da vida. Porque existem, né? Porquês da vida. E a gente vive falando sobre esses porquês. Mas tudo tem um porquê. E a gente vai descobrir lá na frente, depois, por que as coisas tinham que ser dessa forma, né? É difícil, viu, gente? É muito difícil. Principalmente porque eu estava querendo voltar à minha carreira, né? Mas a Rebeca é a minha prioridade nesse momento. E eu acho que a gente tem que agir com a razão, muitas das vezes, ao invés de agir com a emoção, né? Eu tive apoio de todo mundo aqui. Mas é que quando você vira mãe, né? Quando você se torna mãe... Foi o que a minha mãe falou. Suas prioridades mudam. E eu estava pensando... Eu nem sei por que eu vou falar isso, mas eu estava pensando que há muito tempo atrás... Eu não sei nem se faz muito tempo, mas eu acho que quando a Evelyn Hegler fez um milhão... Se eu não me engano, eles foram para Las Vegas. E eu lembro que a Raca tinha acabado de ter o neném dela. E no fim das contas, a Raca não foi. Porque eu acho que é porque o neném era pequeno ainda, né? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, olha só. Naquela época eu pensei, puxa vida. Quando a gente tem um filho, as nossas prioridades mudam. E a gente acaba perdendo algumas oportunidades da vida, né? Se é que a gente pode dizer que a gente perdeu alguma oportunidade. E hoje eu me vejo na mesma situação. Só que olhando para o futuro, eu vejo quantas outras coisas... Quantas outras portas se abriram. E não por isso, sabe? Isso foi só um detalhe. Foi difícil, viu? A escolha. Essa renúncia. Mas tudo bem, né gente? Estou aqui com vocês. Estou batendo esse papo. Eu sei que vocês me apoiam em qualquer das minhas decisões. Vocês sempre são muito... Muito amáveis. Vocês viveram essa minha história, essa minha luta. Então, calma. Que eu vou... Ainda vou... Vou... Vou fazer... Vou voltar para a minha área. Eu sei que muitos de vocês querem... Querem isso, né? Eu vou, tá? Eu vou. Já tem um stand-up escrito, como eu falei para vocês. Eu estou só tentando... Achar um jeito de fazer acontecer. Mas eu vou conseguir, tá? Olha só. Aqui eu vou usar esse Bob Brown. É um... Eu não sei como que eles chamam isso daqui. É tipo um blush... Meio... Sei lá. Vou passar um blushzinho aqui. Só para dar uma corzinha. É novinho. Esse daqui eu não usei ainda. Tenho várias coisas que eu não usei. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desses, assim, de maquiagem. Porque eu sei que muita gente me pediu, né? Eu sei que eu estou numa fase mãe agora. Mas fazer vídeos de maquiagem também pode ser interessante. Tem pessoas que querem, né? Saber o que eu tenho usado na minha pele. Que é muito difícil. É muito diferente você fazer uma maquiagem numa pele. Das meninas que fazem maquiagem em peles de 20 anos. Do que peles de 30, 40 anos, tá? Tudo que você põe numa pele de 20 anos fica maravilhoso. Aí na hora que você vai testar na sua pele, fica aquela bela porcaria, né? Porque a sua pele tem outra textura. E é diferente, tá? Ó, vou usar esse XC do Filter Solution. É um setting powder. É novinho. Aqui, ó. Ele tem um pozinho dele. Ele até tem mais ou menos a cor da minha pele, eu acho feio. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá? Esse pozinho, ó. Ele é bem fininho, tá? Eu vou passar com um pincel bem fofinho. Eu vou usar esse pincel aqui. Eu gosto desses pincéis vassourinha. Esse é da Make Up For Ever. Ele chama Wave. É número 134. Aí eu pego, assim, um pouco do pó. Assim. E daí eu passo por todo o meu rosto. Que é pra dar um setting, sabe? Pra assentar a maquiagem, digamos assim. Quando a gente vai chegando nos 40, né, gente? Eu acho que quanto menos maquiagem a gente passar, melhor, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu vir mais pra cá. O vídeo não é muito, assim, pra mostrar como eu tô fazendo a maquiagem. Por isso que a iluminação, ela tá mais voltada, mesmo, tá voltada de diferente forma, tá? É mesmo pra conversar, pra desabafar com vocês sobre essa oportunidade que eu tive e que, infelizmente, eu não pude aceitar. Mas, enfim, eu acho que tudo tem uma razão nessa vida e tudo é na vontade de Deus, né? Tudo é na hora de Deus. E eu acho que é isso que a gente tinha que acreditar sempre. Mesmo você que tá querendo engravidar e que me toma como exemplo, né? Que fala, você é meu impulso. Saiba que foi bem difícil pra mim aceitar que eu não conseguia ficar grávida. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia me deixar bater. Porque se era aquilo mesmo que eu queria, eu tinha que acreditar que aquilo ia acontecer, né? Então, é o que eu falo pra você. Acredite que você vai conseguir engravidar, que você vai ter a sua criança, sabe? A Rebeca já é o meu desejo, a minha realização agora. Eu vou partir pra mentalizar, pra jogar as minhas energias no meu próximo conquista. A próxima conquista que eu quero ter, que é voltar à minha carreira, ter a oportunidade de voltar a atuar, né? Então, agora as energias estão voltadas pra isso. Eu espero que a próxima oportunidade que eu tenho eu possa aceitar, né? E eu vou compartilhando isso tudo com vocês, tá? Com certeza. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, agora relacionado um pouco à minha vida de mãe, eu passei vários estresses, se é que eu posso dizer, né? Nessas últimas semanas e tal. Até mesmo porque é por essa oportunidade que eu não podia aceitar e eu tava tentando saber como que eu ia... Tentando, né? De alguma forma conseguir aceitar o convite. E o meu leite acabou diminuindo muito, gente. Eu tô quase sem nada de leite. Então, eu tenho dado praticamente só a fórmula pra Rebeca o todo tempo. Então, é muito importante também que na gravidez a gente esteja calma, sabe? Mas acontece que a calma nunca fez parte da minha vida. Eu sempre fui super ansiosa e tal. Então, enfim... São as coisas que acontecem... É vida real. Porque é muito... A foto que você vê no Instagram de qualquer mãe, bonitinha, sorrindo com a criança, eu fico pensando, agora que eu sou mãe, eu sei que isso não é verdade. Eu sei que essa foto que tá aqui é uma foto que foi, tipo, num momento, assim, quase que único daquele dia que a pessoa conseguiu fazer essa foto. Porque eu sei que é bem difícil, sabe? Então, a Rebeca está dormindo agora, mas eu estou ouvindo ela. Então, acho que ela vai acordar em breve. É melhor eu ser rápida. Pra vocês verem, ó. O tempo que eu tenho. Eu tenho o quê? Quinze minutos que eu consegui fazer de vídeo, né? Quase. Gravar pra vocês e contar um pouco como que tá sendo a minha vida. Ó, usei esse... Essa máscara da... Da onde que é esse daqui mesmo, gente? Eu sempre confundo. Guerlain. Tá? Esse daqui. Essa aqui, então, é a maquiagem que normalmente eu uso, né? No dia a dia eu faço mais rápido do que isso, tá, gente? É porque a gente tá conversando. Vou escolher um batom. Se alguém já passou por algum tipo de situação como essa, me conta, viu? É importante pra gente, sabe? Ter o apoio. Eu vou pegar esse batom aqui da Tarte. É um Lip Tint. Eu ganhei, acho que, numa dessas minhas zips, ó. São 20 minutos de vídeo em que eu desabafo. É bom você desabafar de vez em quando, viu? Quando você tiver alguma questão que você precisa conversar, não guarda pra você. Desabafa. Gente, esse batom. Mas eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque o canal só tá crescendo. Vocês tão me apoiando. Vocês tão sempre aqui. Tudo que eu faço, vocês acham ótimo. Isso é a melhor coisa que tem. Né? Isso é a melhor coisa que tem. Agora, as oportunidades na nossa vida, elas aparecem de novo. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que vocês, mesmo se vocês tiverem que renunciar a alguma coisa na vida de vocês, não desistam. Porque as oportunidades vão e vêm. Tá? E na hora certa, vocês vão poder... Na hora certa, vocês vão poder aceitar isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Eu queria saber se vocês já viveram alguma situação como essa. E se vocês tiveram que optar, obviamente, porque toda escolha é uma renúncia. Né? E eu queria saber se vocês já passaram por alguma situação dessas também. Tá? Eu volto no próximo vídeo, então. A gente se vê muito em breve. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito obrigada por assistir. Um beijo grande pra vocês. Tchau! Tchau!